Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim Pelo Teu favor que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacino Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim Pelo Teu favor que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacino Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história Eu não desisto, eu não desisto Pra dizer que supertenço, Deus Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim Eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto Eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto Eu não desisto, Deus, por se lembrar de mim Você mudou, você mudou a minha história E fez o que eu posso te imaginar Você acreditou e descobriu Só vivo pra você, não ser do fundo não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus, e o vergonha As minhas mãos é pra dizer Você mudou, você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus, e o levantar As minhas mãos é pra dizer Que te pertenço, Deus Que te pertenço, Deus O Senhor mudou a nossa história Enquanto nem nós acreditamos E nós mesmos, o Senhor acreditou primeiro Receba a adoração Receba o Senhor Deus nosso coração Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus, e o levantar Das minhas mãos é pra dizer Que te pertenço Aleluia, glória a Deus